A vida desta atriz em particular é intensa, é rica, cheia de histórias, fiquei impressionada com a forma tão singela, tão leve, tão bonita, como ela nos abriu assim a porta e uma das gavetas da sua vida. Gostei-me muito. Em palco, Joana Capucho marcava uns minutos para a estreia e Paulo Valentim acompanhava a atriz no dizer das suas memórias. Um texto emocionante e intenso. Em poucos minutos, que pareceram ainda menos, pareceram segundos, a Lourdes Norberto trouxe-nos toda uma lição de vida em poucas palavras, mas palavras muito fortes. Cumplicidade e generosidade são as duas palavras que a encenadora Simone Benck destaca deste processo criativo. E ela mesmo receosa no início, ela foi se mostrando uma pessoa de uma generosidade e de um carinho imenso, sabe? A Lourdes parece um furacão, mas dentro dela é uma alma encantadora. Eu só sei que esse processo todo, eu nem consigo descrever tantas as coisas que a gente foi agregando e aprendendo. Principalmente, eu acho que eu aprendi cumplicidade, generosidade. Essas duas coisas foram magníficas nesse processo. Lourdes Norberto, a mulher furacão. A menina que nunca brincou com bonecas. A mulher que acredita que para se fazer teatro, é preciso fazer amor. Amor a mim própria, amor ao meu cão, amor aos meus amigos, amor à minha irmã, à minha família, que no fundo, e aos meus filhos, que na verdade adoro. Amor a mim própria, amor ao meu cão, amor ao meu cão. Amor a mim própria, amor ao meu cão. Amor a mim própria, amor ao meu cão. Amém.